Fala meu povo, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de Guitarra Online e hoje eu vou falar mais uma vez de mais outro acorde para o teu dicionário de acorde. E esse aqui é bastante utilizado e vale a pena de aprender. E eu vou te explicar onde tu podes inserir esse acorde. E se tu quiseres entender mais sobre isso aqui, eu já avisei e estou avisando de novo. O curso de Guitarra Online está com um investimento baixíssimo, então se tu não correres para entrar no curso, depois o valor vai aumentar. Tá legal? Estou te avisando. E se tu não fizeres o curso agora, tu vai perder as tuas duas orelhas e tu não vai poder escutar a tua música. Aí vai ficar feio o negócio. Está ficando chato esse negócio de perder, né? Cortar, perder a mão, né? Enfim, vou parar. Prometo que vou parar com essa história aí. Mas é o seguinte, acorde Mi menor com nona. Olha que bonito. Esse acorde aqui é o Mi menor com nona. Tá legal? Tu vai pensar o próprio Mi menor normal. Tá legal? E tu vai pegar... Eu estou fazendo aqui com o dedo 2 e 3 o Mi menor, que muita gente conhece. E lá no curso de Guitarra Online eu ensino como fazer esse acorde aqui para quem está começando. Para quem já toca, por favor, não vai colocar comentário. Ah, mas esse acorde é fácil. É para quem está começando, cabeção. Então vamos lá. Mi menor. Tu vai te fazer com o dedo 1. Aqui na segunda casa da quinta corda. E o dedo 4 na quarta casa da quarta corda. E vai fazer isso aqui. Olha que bonito. Diferente de só tocar isso aqui. Olha lá agora com a nuana. Bonito. É bonito pra caramba. Então é isso aí. Aproveita esse acorde e coloca. Ele encaixa na grande maioria das músicas em Mi menor. Que país é esse? Que país é esse? Dá um ar mais... Dá um ar mais chique. Beleza, então, gente. É isso aí. Um abraço. Se inscreve no canal, hein? Se o canal chega a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui. Tá legal? Então é isso aí. E conhece o curso de Guitarra Online. CursoDeguitarronline.net. O link está aqui na descrição. Aqui embaixo. Falou. Tchau. Tchau.